Foi De novo gente É um final de deus No mesmo lugar É a mesma partida Olha lá Fiquei aqui no mesmo lugar Vamos lá, Round 2 O que parece? Round 2 fight Exatamente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou pegar o helicóptero de novo Vai atenção Felipe, solta para Kessler O cara está aqui Um aqui e um inimigo ali Aqui 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 Inimigo Aí Tomei Aonde? Tô marcado Tô marcado no mapa Sai Não desce Não desce Não desce Vai embora Vai Toma a cabeça dele Aaaah Não desce Escuta calma Eu já tinha descido Escuta calma Olha só O que você falou Eu já tava atrás do cara Não tinha nem como eu voltar O cara tava atirando nas minhas costas Peraí, peraí Tô no golade O cara tá no meu ponto cego Sua esquerda Ai cara, tá bem bangado O cara tá no meu ponto cego 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 A gente tá no meu ponto cego Vou pegar esse Não, não Vou pegar o helicóptero E vou pegar o Morro Swank E vou pegar o Morro Swank Beleza Vamos fazer o seguinte Você pega o helicóptero Felipe E eu pego o Morro Swank Aí você me pega Ó, alguém caiu ali Só vou pegar uma bolsa pra não ter ninguém que cair Só vou pegar uma bolsa pra não ter ninguém que cair Ah, a gente vai ver mais uma bala Tá passando mais? Tá passando mais? Tá passando mais Hum, alguém pisou na minha mina Olha a minha série baby Tchau 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 Will Vou aqui Vai já é né aí quando eu fui dar a coronhada ele deu o finish move cara aí quando o morcego ia pegar a cabeça dele para cortar o abidinho dele de trás não me matou na hora mesmo com andando o cara lá pronto a comprida o cai aqui o filipe vamos pra lá o filipe que homem só uma medalha é dar a comprar o local tinha um romero e passa a minha parte mais divertida pegar o uso antes e ouvir jair falar que o homem tem o que o homem se eu quiser auto destruir o helicóptero fica à vontade o que é bom vamos comprar loadout eu acho que tá foda aqui vai dar fora mas enfim eu tô com eu tô com o caixa de placa e o suspeito aqui ó tô com o trofe system eu vou botar lá no helicóptero em o trofe que é que vocês acham não não gasta não não precisa gastar não e galera que o outro trofe ali eu tô cheio de eu nem sei quantas placas são ali o que caiu o que caiu eu vou comprei um agora vou jogar vou jogar ali ó e aí eu vou pegar um overkill e aí nunca caiu já pega aqui ó você quer upar ela o que é aquilo ali lá em cima é bala caixa de bala ou é o que era a placa o 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 Fica na casa. Sabia? Vou usar a minha galil. Não posso comer o zuelo. Olha o inimigo aqui. Ele está de paraquedas. Ah, está de paraquedas. Ah, está de paraquedas. Cara, e agora? Eu fico muito perdido quando estou dentro das três, cara. Quer sair e voltar? Não. O negócio é matar o vagabundo. A gente vai fechar aqui ou na prisão, cara. É, aquele cara que matou. Ele está no carro. Se for para prisão seria bom pegar o helicóptero, mas... Ou vai para o high ground. Ele está no carro ali, 170 metros. Vai vir outras pessoas. Vem comprar aqui. Vou ficar meio longe. Ele pegou... Best Wanted. Vai pegar o carro. Se a gente demorar, ele vai pegar o carro. Estou indo. Estou. Vamos lá, Felipe. Cuidado, hein. Pode ser uma cilada, hein. Sim. Está deitado ali. Está deitado ali. Está deitado ali. Helicóptero. Caraca. Caiu ali. Você sabe como funciona isso? O que? Vou jogar a fumaça nele, pode? Sim. Vai, vai, vai. O que eu perco de carro? Pode deixar, a gente vai ter que entrar lá mesmo. Bora. Ele vai morrer para outros, cara. Tem outro lá, ó. Muito helicóptero. Caiu. Puta que pariu, sucudeu. Alguém tem pila? Eu achei que eu estava com... Opa. Olha, no azul, no azul. Eu achei que eu estava com... Um sangue, cara. Eu tenho que ir. Caralho, o cara fugiu. Meteu o pé. Tem um cara na cara. Ele vai para a compra, ele vai comprar. Marca o outro, marca o outro. Marca o outro para mim. Onde foi o Recon? Alguém fez o Recon aqui, cara. Onde foi o Recon? Olha o Recon ali, galera. Não estou vendo. Ali, ali. 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 Dois na compra. Dois na compra. Um cara na compra. Comprou dois amigos. O que eu vi o outro? Não estou vendo. Está na sua frente, não? Cacai. É, mas vamos ver ela. Estão indo para o A.O. Correu para cá. Vai para a sua parte. Cara, está gente caindo gulag no azul. Está na janela. Está na janela. Filipe. Alguém vem. Vem, vem, vem. Cobre. Cobre. Achei, 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 achei que ela, a hora deu E comprando com a KFD Comprou alguém rápido e chate E merda Caralho, o maluco gritou Você falou behind you Aí o cara virou e eu matei Tinha gente no azul hein Tem vagabundo ai Juan Ai filho da puta Merda 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 Tem muita gente, tem 3 Eu achei que ela tava ali Ele não sofreu Boa Corre Sai daí Nice boa Carrega Carrega Não, não finaliza Carrega a arma Fique Se a direita Direita É a passage Kontra Para frente Larada Larzek Bua Boa Ai não vira de costas Nua vira de costas Ai Cirando Encima Cirando Encima Deita Em cima Deita Corre 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 Tchau, LOSERS! Tchau, LOSERS! Nice, boa. Compra até aqui, se der oportunidade. Não, é sério, tem dois lá, cara. Dois de quatro. Aproveita de minha nobreza. Não, cara. Tá, eu vou tentar agora. Todo mundo vai desesperado, vai tranquilo. Ah, moleque, meu coração ficou pela boca. Tem cara aí do teu lado direito, dentro do bloco. Eu tô vendo, eu tô vendo. Tá looteando. Ih, tem mais, tem mais de um. Tem, tem, eu tô vendo, tô vendo. Não, não, não. Não, não, não. Por que que você correu, cara? Eu vou no outro by-state, cara. Agora ele sabe que você tá aí. Calma, eu vou pegar o caminhão. Não, agora ele sabe que você tá aí. Eu tô indo pra cá, cara. Eu tô indo pra cá. Eu tô indo pra cá. Calma. Ok, mas por que que você correu? Pô, se eu for morrer, tem que dar um pique, né? Agora eu morrer. Eu nem sabia que você tava ali. Caralho, tem mais ali. Ali, ó, eu vi. Tem o cara na sua frente. Tem o cara aqui. Já foi um, né? O Trump já bloqueou um. Tem cara em volta. Pô, eu quero morrer como herói, não como ovelha. Vou tomar vocês. Ali eu não trade. Eu ia comprar e eu morrer. Mas vamos ver aqui. Caralho, falta mais. Falta mais aqui, Juan. É isso aqui. É só um voo a descer. Mas eu não posso ficar parado. Vai pro mato. Ei, tá tirando em você. É, ó. Tô aqui atrás. Dropa o dinheiro. Dropa o dinheiro. Ai, caralho. Como atravessou essa bala? Vai tomar no cu. Como que atravessou? Vai, 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 vai. Entra. Entra, entra. Ai, tô tentando. Entra, entra. Ele tá tirando em mim. Deita, deita, deita. Deita, deita, deita. Já foi. Ah, agora eu descei. Não tava deitando. Eu tô tentando deitar, cara. Não consegui. Tá tranquilo ainda, tá tranquilo. Ai, 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 ai. O filme tá... Que descer. Ó, o M3 tá livre, hein. Agora deve. Sem...! Ó, o M3 tá livre. Tô para trás. Fua. 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 Um coletezinho... Tô sem arma. Eu tô com a sua sniper. Vai ficar aqui. Tem uma... Tem um carro aqui. A gente vai ter que voltar lá, cara. A gente tava. Vamos, 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 Felipe! Gente, gente! Eu tô aqui, cara. Ué, vocês vão saindo do carro? Tem um... Tem um loadout aqui, galera. Tem um loadout aqui, galera. Dirty wipe, dirty wipe. E aí Se tiver uma colete pra dropar aí... Nem que vocês estão cheios, né? Tem um red access card, não que adianta muito, mas... Ah, eu preciso de A. Ah, eu preciso de A. Eu preciso de A. Meu Deus. Que benção. O cara que morreu aqui... A gente chegou em cima das casas, gente? O cara tá bem na cidade, hein? Não. Alguém tem flash... Vê se tem flashbang aí. Ó, Juan. Toma aí. De volta com as mãos certas. Cara, nem sei onde você jogou. Tem de... Ah, tá. Tem uma cara aqui, ó. Tá limpo aqui. Pô, a gente não ficou mal, não, hein? Pô, depois de todo esse sufoco... Pouco? Pegaram máscara? Todo mundo de máscara? Aham. Sim. Peguei gás aqui. Tô com um sniper e um AR. Vambora, gente. Vambora. Fui tepéu o caminhão, hein? Um laranja tinha, tá? Laranja? Avisa pra onde vai reconstrucionar, galera. Melhor é rotacionar, hein? Vai reto? Laranja? Laranja? Laranja, laranja. Ei, tem sniper lá no meio. Puta que pariu. Esquerda, esquerda, esquerda. Felipe, rotacionar à esquerda. Tá. Felipe, Felipe. Quebrei, quebrei. Boa, boa. Eliminado. Não deu team wipe. Vamos pegar a high ground também. Tá que rolando. Exatamente. Cara, esse cara tá... Ai, sniper! Ai, caralho! Não para, não para. Ai, me derrubou. Ai, merda. Não para, não para. Continua arrastando. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Não me levanta ainda, não me levanta. Não me levanta! Eu soube fácil. Dá pra levantar, cara. Calma, tranquilo. Vai ter gente aqui atrás ainda, hein. É, ele tá lá, maldito. Pega aí. Ó, tem gente aqui. Move in this way. 10 remain. You're nearly done. Caralho! Ai, porra! Ai, porra! Levanta ele, Juan! Calma aí, fica parado, fica parado. Eu vou levantar, eu vou levantar, Juan. Olha, eu fiz sem tex essa porra. Estava aqui do lado, aqui, gente. Onde ele tá? Onde ele tá? Ele tá ali, ó. Matei, 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 matei. Caralho, fugiu. Fugiu mesmo. O Snipe vai ter muita vantagem, Vê. Vai tomar no cu. Meu gás acabou, eu sem colete. Fugiu não, fugiu não. Ali. Eu, eu dropo colete. Fugiu. 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 Fugiu não. Fugiu. Fugiu não. Fugiu não. Feito também. Vieira a ад. Faltam, faltam dois squads e três pessoas, três inimigos. Eu tô arregaçado, sem colher. Achei dois. Marca! Marcado! Morto! Matei um! Tirei um tijinho, morto! Porra, caralho! É isso aí, caralho! Puta, que partida! Que partida! Que partida! Saiu um bun de muita gente aí! Saiu um bun de... Digno de um, de YouTube! Porra, essa... Filipe, mas lá vai ser mil três. Ah, é pera... Ah, não sei como é que grava na Xbox. Mas porra, aqui lindo! Porra, três semanas sem ganhar. Filipe, cara! Filipe, cara! Filipe, sniper! Meu Deus, cara! Meu Deus! Valeu a perna, hein! Aquela corredinha, rua! Valeu a perna, hein! É! Porra! Eu salvei, eu salvei a sua parte porque eu tava te assistindo. Caraca, mano! É, eu sagroi! Cuidado! Obrigado.